Vocês conhecem o Pablo Hortelado? Ele é um menino bom, um menino honesto, mas os artigos dele sobre política, em geral, são um tanto que, eu diria que talvez um tanto que imaturos, ele é professor da USP, de gestão pública, escreve na Folha de São Paulo, leiam o artigo hoje dele na Folha de São Paulo, façam isso, Pablo Hortelado sem crítica, o que ele está dizendo? Ele está dizendo tudo aquilo que a gente já sabe do PT, mas ele exige do PT e do Lula que o Lula faça autocrítica, e ele está sentido porque o Lula disse que não vai fazer autocrítica. Bom, primeiro que a palavra autocrítica, gente, ela era até os anos 80 uma piada na esquerda, por quê? Porque é uma palavra que tem origem lá no estalinismo, conforme o Partido Comunista mudava de direção, no dia seguinte, tudo aquilo que você tinha feito de certo, no dia seguinte era errado e você tinha que fazer autocrítica. Era uma piada, todo mundo ria de ter existido isso. Agora voltou esse termo e começa a se exigir do Lula que ele faça autocrítica. Gente, eu já cansei de explicar, não sei por que as pessoas não entendem uma coisa simples e que o próprio Lula já disse. Ele disse, Lula, não vou fazer autocrítica porque eu não vou dar uma plataforma de oposição para a oposição. A oposição que faça a crítica. A oposição a mim e ao PT que faça a crítica. Eu não vou fazer isso por eles. Quer dizer, eu tenho que agora comandar o partido e ao mesmo tempo fazer oposição ao partido? Ora, bolas, não é? E nisso Lula está certo. Partido político. Partido político. Não pode querer imitar os partidos comunistas do passado que faziam essa tal de autocrítica? E que no fundo, no fundo, não era autocrítica nenhuma. Era simplesmente uma pseudo crítica. Você não tem condição de levar uma autocrítica honesta, sincera, dentro de um partido, gente? Vamos pegar o PT. Mensalão e Petrolão existiram. Foi culpa do Lula? Claro que foi. A corrupção pode não ter batido no Lula. E todos os lulistas apostam nisso. E todas as esquerdas preferem acreditar nisso. Agora, a corrupção existiu. O PT não era o partido mais corrupto. Era o PP e o PMDB. Mas o PT estava envolvido. Na primeira vez que se fez alguma coisa, se expulsou gente do partido. Na segunda vez, não se expulsou nada e o Lula foi para a cadeia. Quer dizer, é saudável para o PT ficar recordando isso? Não é. Não é saudável. Isso é uma coisa que a imprensa tem que julgar, as outras pessoas têm que julgar. Mas o PT tem que pensar para frente. Tem que pensar para frente. Agora, não pensar no passado significa não saber, não entender, não corrigir? Não, também não. Por quê? Porque a autocrítica é feita por nós, intelectuais. Nós não podemos chegar aqui e dizer, o PT, o PT, o PT. Não, não. Não, não. Todos nós, inclusive eu que fiquei 30 anos sem votar, temos responsabilidade pela esquerda. Mesmo que nós tenhamos, na época, discordado do Lula, como foi o meu caso, e discordado do PT, como foi o meu caso. Mesmo tendo todas as críticas, na época, ainda assim eu sou responsável pelas esquerdas. Se eu sou de esquerda, eu sou responsável. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, achamos que estávamos certos, ou que o Lula estava certo, ou que o PT estava certo. Então tem que fazer autocrítica? Ah, mas aí são os intelectuais da esquerda que tem que fazer. É por isso que existem os intelectuais, e é isso que o Pablo não entende. Ele, fazendo essa crítica do PT, ele é um dos intelectuais da esquerda que está fazendo a crítica. Ótimo. Mas ele não pode cobrar do Lula e do PT isso, porque o partido, ele é um partido político. Ele disputa eleições. Ele não pode chegar depois de 20 anos e falar, gente, olha, sabe o Mensalão? Nós éramos todos corruptos, mas agora nós não vamos ser mais. Ele não pode fazer isso. Está certo que o Lula, ao dizer, quando ele estava no auge do Ibope dele, ele dizer que o Mensalão nunca existiu, ao contrário do que ele mesmo tinha dito quando ele recebeu a notícia, não vale. Ele querer dizer que ele foi preso pelos Estados Unidos quando ele fez um governo pró-americano, também não vale. Tem uma série de mentiras que o Lula não precisava contar. Ele conta. Ele está exagerando nisso? Está. Ele, como político, está mentindo demais? Eu acho que está. Ele deveria pensar num programa e pensar pra frente? Também acho que sim, porque ele está só atacando e não tem programa. Porque o PT não tem um programa de governo. O que o PT apresentou na última eleição é pífio, não serve e não dá certo. Já provou que não dá certo. Então, o Lula tem que se preparar pro futuro. E nós, os intelectuais, se quisermos ajudar o movimento das esquerdas, fazemos a crítica que o Lula fique nosso inimigo, que ele xingue, que ele não queira nunca mais ouvir falar de nós, pode falar que nós somos traidores. Isso pra mim não importa. Eu não estou nem aí com o que o Lula pensa de mim, se é que ele ouviu falar de mim alguma vez. O meu papel é fazer a crítica assim como eu venho sendo feito. E é isso que a esquerda faz. É isso que os intelectuais fazem. Os intelectuais são o respiradouro do movimento. Esse é o conceito de intelectual orgânico do Gramsci. O intelectual orgânico do Gramsci funciona como um organismo. Como é que é um organismo? É o pulmão ajudando o fígado, que ajuda o intestino, que ajuda... Entendeu? Esse é um organismo. Agora, meu amigo, o pulmão, por ele próprio, ele não tem nada a ver com o fígado. Agora, no organismo, ele tem. Então, se o fígado, o Lula, não quiser olhar nunca mais pra mim, o que eu tenho a ver com isso? Mas não tem nada a ver com o Lula. Ele na casa dele e eu aqui. Entendeu? Agora, eu sou o pulmão. Eu sou o respiradouro. É aqui que as pessoas de esquerda vêm beber? Não é aqui entre nós todos, porque eu sou um pulmão... Na verdade, eu sou o organizador do pulmão, né? Porque o pulmão são vocês. 356 mil, 356 mil. Somos nós que fazemos a crítica da esquerda. Não adianta querer pedir pros siteinhos de bloguinhos de propaganda que são pagos pelo próprio PT. Não adianta. A mesma coisa vale pra todos os outros partidos em tamanhos diferentes. Agora, a direita tem intelectuais pra ser respiradouro? Não tem. Por quê? Porque a direita só tem macaco de auditório. Eles não têm intelectuais. Qual o intelectual que eles têm? O ponder? O ponder não é intelectual. O ponder é uma besta. É um ridículo, desonesto, gordo e... E cuca. Você vai querer isso? Não vai. Então, na esquerda tem. Na esquerda tem um... Um... Dalbor, tem um Bressa Pereira, tem eu, tem uma Laura, tem N pessoas. Uma Paulane, o saudoso Chico de Oliveira. Tem uma série de pessoas que podem criticar o PT e toda a esquerda. E nós criticamos o Ciro, nós criticamos o PT, nós criticamos todo mundo. Por quê? Porque nós somos os poros da pele. É por aqui que a esquerda respira. A esquerda não vai respirar pelo 247 e pelo Nacife porque aquilo não é intelectual. Aquilo é babaca que é comprado pelo partido. Entendeu, gente? Então, nós fazemos o papel, que é o papel de fazer a crítica da direita, mas fazer a crítica da esquerda para a esquerda poder respirar. Agora, o que a esquerda faz? A esquerda partidária? Ela vem aqui, nos intelectuais, olha e corrige os rumos se quiser. Mas ela não é obrigada a dizer, olha, o Paulo Guilherme deve estar certo. Nós fizemos... Não, não, nem eu peço isso. Não eu peço isso. E isso vale para o Ciro, para o PDT, para o PSB, para a Jandira do PC do B, para quem que for. Para o PSOL. Quantas vezes eu não fiz a crítica do PSOL aqui, que eles ficam puxando o saco do PT? Se eles vão escutar ou não vão escutar, tanto faz para mim. Tanto faz. A minha função é fazer isso. Como eles vão utilizar disso para respirar, eu não sei. Agora, eu não vou cobrar que eles façam a autocrítica. Isso eu não posso cobrar. Eles não podem fazer uma plataforma e entregar para o opositor. É isso que as pessoas têm que entender. Nós podemos fazer a crítica e devemos nós, na esquerda. Mas os próprios candidatos de partidos não têm por que fazer, nem devem. Já cansei de explicar isso, gente. A função dos intelectuais em relação aos seus movimentos sociais que eles apoiam é uma função sempre crítica, senão não precisa tê-los. Os intelectuais não são os militantes que levam a mensagem. Eles são os críticos da própria mensagem para que o partido possa ter feedback. Quando tem autocrítica, é deles que vem. Por quê? Porque eles têm uma distância com o partido e uma distância com o candidato. De modo que eles podem criticar sem comprometer o candidato. Não é o candidato que está falando. São os intelectuais. Então, essa distância é que faz com que o candidato corrija, o partido corrija, sem que ele tenha que dar um testemunho para a oposição dizer olha, está vendo, eles estão confessando. Entendeu, gente? Entendam isso de uma vez por todas e parem de cobrar do Lula autocrítica porque o Lula, enquanto político, enquanto cara de partido, do mesmo jeito que o Ciro, do mesmo jeito que a Manuela, do mesmo jeito que o pessoal do PSOL, igual todo mundo, eles têm que fazer política propositiva. O Lula tem que parar de ficar atacando o Moro, o Dallagnol e tal. Fala isso só no começo do comício. Fala, gente, olha, vou falar uma coisa aqui. O Dallagnol é filho da puta e o Moro também. Agora vamos esquecer eles e vamos preparar o Brasil. Qual é a proposta do PT? É isso que ele tem que fazer. Agora, quem está dizendo isso? Sou eu. Ele quer seguir? Siga. Não quer? Ele tem todo o direito de não seguir. Ele tem o direito de ouvir a autocrítica feita por nós, intelectuais, para a esquerda, e tem o direito de não. Agora, cobrar dele que ele faça isso não é função dele, nem tem competência para tal. Ele não tem distanciamento para tal. Não tem distanciamento. Nem vai ter, ninguém tem. Os intelectuais é que nasceram para isso, eles são criados para isso. Eles são criados para ser a mosca na sopa. Como Sócrates foi para Atenas. Sócrates era a consciência de Atenas. Ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Significa o quê? Conheça a sua posição na cidade. Era isso que era o conhecimento de a ti mesmo. E ao conhecer a sua posição na cidade, você vai saber se você sabe ou não sabe o que tem que ser feito na cidade. Porque, em geral, o ateniense se gabava de saber e depois não sabia. E isso fazia com que Atenas fosse uma potência imperialista sem crítica. É como o John Dewey, ele foi a consciência da América. É como o Sartre, ele foi a consciência da França e muitas vezes da Europa. Richard Hart foi a consciência da América mais recentemente. O Peter Slotertajk, hoje, ele faz o papel de consciência da Alemanha. Ele praticamente substitui o Habermas como consciência da Alemanha. Tem que entender este papel da consciência. Você pode falar assim, você quer ser a consciência da esquerda? Eu quero ser um dos elementos da consciência da esquerda, assim, com todos os outros intelectuais. Agora, tem alguns que querem se atrelar, querem virar militante, propagandista e deixar a função de intelectuais. Também é um direito deles. Agora, parem, parem de cobrar do Lula aquilo que não é função dele nem do PT. O PT leva a mensagem dogmática. O partido leva a mensagem dogmática. O partido não é feito para as pessoas pensarem. É feito para as pessoas seguirem. Quem pensa somos nós, os intelectuais. O partido aprende e põe uma plataforma propositiva de faça isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Espero que, finalmente, as pessoas tenham realmente entendido o que é isso. Daqui a pouco eu volto. Ah, daqui a pouco eu volto não. Pera aí. Pera, 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 pera. Vocês querem ajudar o canal? O canal precisa, sim, de ajuda. Precisa do apoio-se. Precisa das doações. Porque a batalha aqui não é brincadeira, gente. Não tem a batalha jurídica. Tem a batalha por segurança pessoal da gente, quando a gente sai na rua. A batalha aqui não é brincadeira, gente. A gente não está lidando com forças políticas normais. Nós estamos lidando com miliciano. Então, a batalha aqui é necessária doação, sim. E eu peço, sim. Eu não tenho vergonha, não. Porque não pedir significa que nós não estamos fazendo um trabalho conjunto. E nós estamos fazendo um trabalho conjunto. Mas, hoje, o mais importante, se você tiver um dinheirinho para ajudar, é comprar o livro para quem não comprou, para quem não fica sabendo dessas coisas. Você fala assim, não, fulano de tal, precisa saber disso daqui. Compre o livro e dá para ele. Aproveita que está uma coisa barata, barata dentro dos termos do possível. Compre para ele. Então, compre o seu e compre para ele. Fala, esse cara nunca vai saber disso daqui. Ele só vai saber se eu mandar. Essa é a questão. E aí você manda para ele. Aí você vai estar ajudando mesmo. Nós estamos num grande movimento intelectual de educação política, de politização, de reflexão. E é isso que vai fazer o Brasil mudar, gente. Não são as armas, é hegemonia, é aquisição de razões. Dar razões para as pessoas entenderem o projeto da esquerda. E razões estão aqui. E vem mais livro. Tô preparando. Daqui a pouco eu volto. Tchau.